Uma pessoa me procurou, que ela comprou uma TV Samsung, e um ano e quatro dias após a compra, a TV deu defeito. Um ano e quatro dias. Isso. Aí ela entrou em contato com a assistência, aí pediram vídeos, fotos, ela mandou. A assistência falou que não poderia estar vindo até lá, mas ela poderia ir até o local, que seria em Niterói, que eles estariam vendo. Aí, beleza, ela combinou que iria. Antes disso, eles ligaram novamente, falaram que, como se tratava de um defeito de placa, ia ser necessário realmente trocar a TV por outra. Só que aí passaram o contato realmente da Samsung, o saque da Samsung. Ela entrou em contato, enviou nota fiscal, os documentos, pediram a conta bancária, como não tinha uma TV do mesmo modelo, estariam enviando para ela o valor correspondente. O que acontece? Até isso foi... O último contato dela foi em dezembro do ano passado. E aí ela foi deixando passar. E até hoje ela não recebeu. O que eu queria saber, porque eu vi que tem a questão que após a garantia contratual, tem também a outra garantia, a garantia legal. Está dentro do prazo. A princípio, quando ela falou, estava dentro do prazo. Só que eu queria saber se, como foi em dezembro do ano passado, o último contato dela. Quanto tempo ela teria ainda para acionar a justiça? Para acionar a justiça? Sim, para receber, já que eles não... Eles não... Não ressarciram ela. Mas deixa eu entender. Ela voltou a cobrar a Samsung esse dinheiro, essa devolução, já que eles haviam já se comprometido, pediram, inclusive, o número da conta? Ou ela deixou isso morrer e agora... Ela deixou, ela não voltou a cobrar. Porque eu... Ficou esperando e como eles não falaram, ela também não falou mais. Ó, Angela... Nunca adocou? Não, nunca adocou, não. Nunca adocou, não. Ela reclamou no prazo, que é de 90 dias após constatado o vício. E ela, no caso, teve uma resposta positiva do fornecedor, dizendo o seguinte, vamos trocar para você. Mas depois, não havia o produto, então, quer dizer, restou a restituição da quantia paga. Então, está tudo correto até agora. Então, o indicado será ela entrar em contato novamente? É, eu acho que você poderia fazer uma notificação extrajudicial dizendo o seguinte, olha, desde o mês tal, que a notificante está aguardando o estorno do, né, a devolução da quantia paga, mas não foi feito nada até o momento, não caiu dinheiro na conta dela, etc e tal, porque eu entendo que, nesse caso aí, nem vai precisar de justiça, né? Você já está toda municiada de prova, de que, inclusive, a Samsung reconheceu o direito dela, inclusive se comprometeu a devolver o dinheiro. Então, quer dizer, não pode voltar para casa agora. Mas, nesse caso, por ser a única TV, e ela tinha criança, pequena em casa, foi durante a pandemia, não caberia dano moral, como eles assistiram e falaram que realmente devolveria. Eu acho que é difícil você conseguir um dano moral aí, porque, primeiro, o fornecedor, ele foi diligente, né? E, ao mesmo tempo, eu entendo que a consumidora, nesse caso, ela foi um pouco displicente, porque ela não insistiu, falou assim, e aí, meu dinheiro, cadê? O salário que ia devolver? E, simplesmente, até hoje, ela está aguardando a devolução, mas também não insistiu com a Samsung. Ainda tem mais uma, Vitor. Ainda tem mais uma, Vitor. Quer a pergunta do milhão? Quer ver? Olha só como é que eu conheço. Tem um poder mediúnico. O Ângela, me diz uma coisa aqui. É claro que ela tem o bate-papo, o número do atendimento, a comprovação de que o fornecedor falou que ia resolver isso. Não tem? Tem. Tem o e-mail no qual eles pediam a conta. Olha, já melhorou. Está vendo, Vitor? Já melhorou. Então, meu poder mediúnico falhou, porque, geralmente, quando eu pergunto isso para o meu cliente, vai ser, tem tudo. Não, infelizmente, não tem o número, não tem o e-mail, não tem nada. Na verdade, ela tem um print. Ela me mandou um print. Tem a resposta dela fornecendo a conta? Sim, tem. Gostei, me senti agora naquele negócio do Silvio Santos, não é? Sim! Não! Quer trocar a bicicleta por esse garfo usado? Sim! Quer trocar o garfo usado por uma Ferrari? Não! Beleza. Então, fica fácil aí. Quer dizer, Angela, realmente, eu estou um pouquinho do lado do Vitor nessa hora, porque o direito também não vai amparar o cara que dorme. A empresa foi diligente. É sem isso. No entanto, tá? No entanto, eu estou aqui para ficar do teu lado, né? Vamos advogar. Você não vai trabalhar de graça. Se eles se comprometeram a depositar e não depositaram, de repente, você pode pedir um daninho aí, né? Força uma barra. Eu só te pediria, Angela, que você fizesse uma coisa, tá? Que eu estou careca de dizer aqui, né? Mesmo, na essência da palavra. Toda verdade tem quantos lados, Angela? Tem dois lados, né? Três, no mínimo. O do teu cliente, o da outra parte, é a verdade, tá? Então, nada impede que, de repente, esse dinheiro tenha batido na conta dessa pessoa. Então, que tal você pedir um extratinho de lá para cá? Dá esse dever de casa para o teu cliente, tá? Dá uma olhadinha no extrato, que, de repente, bateu, e aí você entra com o processo. O cara chega com um comprovante, vai atrapalhar a tua vida. Realmente. Ô, Renato. Oi. Só para puxar um pitaquinho aí. Eu pediria esse extrato, ô, Angela, e, assim, só para você já preparar o terreno, caso o extrato realmente não tenha nada, não tenha sido depositado, dá uma passadinha no Procon, ou abre um consumidor.gov, de repente, só para você ter essa parte administrativa esgotada, com alguns honorários aí para você fazer essa parte administrativa, entendeu? Provavelmente, no Procon já vai matar, porque o dinheiro tem que estar atualizado, né? E aí, na hora que o Procon ligar para a Samsung, já resolve na hora, entendeu? E se não resolver, justifica depois um outro pedido. É. Você esgotou a via administrativa, aí você vai ter desvio produtivo e tal. Professor, pode pedir atualização desse valor da televisão, né? Porque desde dezembro do ano passado, né? Eu acho justo. Acho justo. Até extrajudicialmente, pode pedir ele corrigido? Ou só no processo? Não, pode. Poder pedir, pode. De acordo, você faz tudo, né? Você resolve tudo. Normalmente, no Procon, Paula, eles já fazem por valor atualizado. Eu tive um problema com a Samsung, com o celular da minha esposa, há uns anos atrás, já fizeram o pagamento atualizado. Legal, gostei. Boa, obrigado, Gustavo. Ângela, deu? Ajudou? Sim, sim. Ajudou bastante.